Apoio Cultural Milênio Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco Mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos Livraria Proton Olá telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo Há muitos anos trabalhando com os senhores aqui para trazer a consciência das causas profundas psicossociais da destruição do nosso planeta do nosso ambiente e da nossa sociedade humanidade e de cada ser humano em particular embora nós sejamos praticamente os únicos a fazer esse trabalho os pioneiros há tantos anos já desenvolvendo essa ciência a gente ainda nota que não está sendo o suficiente o mundo continua em grande parte rejeitando a consciência de seus erros a consciência da sua patologia portanto cada telespectador que está aqui nos ouvindo é uma questão de urgência de emergência de absoluta necessidade que vocês transmitam esses conceitos que estão aqui que vocês divulguem os nossos programas que essa ciência ela possa ser melhor conhecida para o benefício de todos porque todos somos um o nosso planeta é uno e cada ser humano influencia o seu vizinho e aquele até que está distante de si mesmo nós temos uma interação energética que se passa muito além dos cinco sentidos e essa interação energética ela precisa ser conscientizada para isso o doutor Kep desenvolveu algo que no início ele chamou de nova física da metafísica desinvertida um pouco complexo é mais fácil chamar isso de a ciência da energética porque tudo que se passa que tem mais poder mais força mais influência mais utilidade é se passa num nível além da física conhecida se passa num nível da energética e mesmo num nível transcendental por isso que já a Maria lá em Lourdes nas suas profecias ela já dizia a ciência materialista do século XX vai terminar na passagem do milênio já está terminando já estamos entrando numa era aonde qualquer atividade do ser humano vai ser ligada à fé veja bem à fé ao espírito não a uma determinada igreja a uma determinada crença instituição com a sua instituição não a fé a espiritualidade tudo que se passar no planeta no terceiro milênio vai contar com esse conhecimento do espírito da sua força do seu poder da sua beleza do seu equilíbrio enfim estamos aqui para darmos início a esses fundamentos doutor Kepp a nossa trilogia a nossa ciência eu praticamente elaborei essa ciência para unir o que foi desunido o que que foi desunido na história da civilização por exemplo a questão do ser humano ser assim corpo mais alma então a ideia de que a alma seria separada do corpo e o corpo portanto da alma foi a ideia inicial mas errónea de toda a ciência moderna principalmente então por que que houve essa ideia de separação então a questão da sobrevivência da alma né então se a pessoa perece então o que perece é o corpo mas a alma permanece então na orientação em geral que veio da Grécia e da Grécia antiga da Grécia de Aristóteles e Platão que são os dois gigantes né da filosofia eles o Platão fazia a união da parte física com a parte psíquica né então para ele não havia praticamente dois elementos a questão do Aristóteles depois foi a questão da separação o Aristóteles separava né o corpo da alma então o grande erro vamos dizer vamos dizer da ideia de separação veio da Grécia antiga quando Aristóteles deu mais ênfase a praticamente o corpo a matéria e em geral como a matéria é mais fácil de ser lidada como a matéria é um elemento mais visível e a alma né e a energética é invisível então em geral vamos dizer a ciência passou a usar mais o elemento visível que é o corpo que é a matéria que é orgânico então tanto a medicina separou né corpo e alma colocando por exemplo o estudo mais na matéria que é o orgânico que é o corpo e estudando mais o elemento organicista e não fazendo a união dos dois como aliás é a realidade e depois da medicina física né a física colocou o estudo na matéria no orgânico no elemento visível portanto eliminando a parte psíquica a parte da energia que é praticamente vamos dizer a mais importante e também no direito o que que o direito fez o direito vem a atitude da pessoa mais social na questão da ação né na questão da atitude e não na questão da intenção e não na questão da ideia do pensamento de maneira que essa parte ideia de pensamento seria a parte da alma a parte do pensamento e essa parte em geral o direito a medicina a física deixaram de lado e e o que nós estamos fazendo aqui é mostrando que não pode desunir corpo da alma se desune a pessoa perece então podem dizer é mas na crença vamos dizer na crença espiritual a alma permanece mas se a alma não morre vamos dizer é uma graça de Deus é uma praticamente uma atitude divina de grande auxílio para o ser humano que ele poderia então ter outras chances para se recuperar no além então não quer dizer que com a perecimento né a morte a pessoa deixa de existir não ela deixa de existir na matéria no corpo mas temporariamente porque muitos perguntam mas porque então existe na questão do perecimento da morte existe por uma atitude do ser humano que não quis seguir as leis corretas então o que aconteceu aconteceu isso de em todo setor de estudo em todo campo houve uma separação então o que nós fazemos é mostrar que essa separação entre corpo e alma é que deu toda essa confusão da civilização então não pode por exemplo do direito tirar a questão da intenção da pessoa tudo que a pessoa faz na vida social tudo que a pessoa faz na sociedade em geral vem do interior dele então a sociedade como está constituída é praticamente uma sociedade criada pelo ser humano e se o ser humano separa um do outro né então ele praticamente cria uma sociedade incompleta no caso então do direito como eu estava falando se separa né o pensamento as emoções as ideias que são elementos espirituais da parte social da parte da vivência da pessoa de como ela vive então a parte mais importante do direito não é lidada né não é levada em conta de maneira que nas ciências em geral principalmente a ciência moderna o grande problema é esse é sempre a separação então eu podia aqui pedir para os presentes começando por exemplo na medicina né a doutora Julieta ela estudou a medicina em Cuba depois foi para a Espanha e agora está no Brasil então ela pode falar porque houve a separação entre orgânico e psicológico o que ela tem a dizer é doutor que a gente vê a influência né até de grandes pensadores como Descartes falando né dessa separação essa ideia do corpo como se fosse uma máquina uma junção de peças né e que bastaria ajustar esse mecanismo ou tirar algum órgão ou inserir algum medicamento que iria melhorar né o funcionamento mas o que nós vemos na prática e o senhor fala também disso aqui nesse livro trilogia analítica dessa unificação que os médicos os profissionais da saúde não podemos tratar o ser humano como uma máquina ele é uma unidade principalmente psíquica espiritual e nosso corpo vai materializando esses nossos pensamentos nossos sentimentos inclusive tudo que nós fazemos né vai determinando nossa estrutura orgânica então eu lembro uma vez que um professor tinha um conjunto né de médicos tentando analisar a morte de uma paciente que foi um enigma e fizeram aqueles estudos de anatomia patológica e não encontraram problema nenhum e um grande professor lá na faculdade ele falou assim eu acho que essa paciente de fato faleceu de tristeza e ele falou isso com muita seriedade e também falou né que seria necessário ter um tratamento devidamente orientado para a vida psíquica como essa paciente que precisava muito ter tido esse auxílio espiritual eu gostaria que ela mostrasse num quadro o funcionamento do coração e eu quero falar aos senhores que estão nos ouvindo que o coração por exemplo né ele é um órgão ele está dentro do corpo nosso e funciona assim balançando de lá para cá de cá para lá então como é que esse órgão né chamado coração fica balançando dentro do nosso corpo é porque ele recebe a energética de fora que é dupla que é uma energia que vem para cá e para lá para cá e para cá então o nosso corpo né a parte orgânica o coração o sistema respiratório o sistema coronariano o sistema qualquer sistema do corpo sobrevive nesse fluxo e influxo para lá e para cá que vem do espaço né que vem praticamente da energética que a gente chama de ondas então nós vivemos de acordo com essa energia do espaço se essa energia do espaço vai acabando o problema nosso de envelhecimento de doença a pessoa perde a vida a vida aqui então nós vivemos praticamente na energética que a gente chama escalar numa energia que vem assim mover a nossa existência então essa energia a gente pode dizer né que é uma energia espiritual porque a energia invisível que nós não vemos nós não vemos a nossa alma mas nós sabemos que existe porque nós pensamos porque nós temos ideias nós temos emoções que nós sabemos que existe mas essa vida que nós temos vem de fora e quando a gente corta assim pelo envelhecimento pela doença o contato com essa energética de fora que faz funcionar o coração tudo para né o cérebro para o sistema assim total do corpo ou qualquer elemento qualquer órgão vai parando porque não sendo alimentado de fora e é claro né a pessoa perece a gente pode dizer e esse elemento de fora que faz a gente viver de onde vem então notem aí é a questão a gente fala de ondas né a gente fala de uma energia mas essa energia vem de algo que praticamente cria então a gente pode dizer isso que a gente é criatura criatura é criada então é uma energia criada se por acaso essa energia diminui diminui né por questão orgânica nossa então a pessoa tem praticamente a doença a doença é praticamente a eliminação da energia fundamental então o religioso vai dizer essa energia vem do criador vem de deus então nós não podemos negar isso porque de fato né tem que haver algo superior a essa energia que alimenta e faz existir então tem até na física né a questão de colocar né a parte do que não existe como a parte que cria tudo a parte do centro assim praticamente da física colocando essa parte da não existência do corpo né como é que chama essa parte né César então doutor Kep o Aristóteles né que o senhor está se referindo na física ele trouxe essa ideia de que esse primeiro ser que moveria todo o universo era um motor imóvel um ser imóvel agora como que aquilo que é imóvel pode mover pode ter movimento pode imprimir o movimento entende porque o Aristóteles ele raciocinava assim tudo no universo que se move é movido por alguma causa certo por exemplo uma bola num campo de futebol se ela está andando é porque o jogador chutou a bola e quem move o jogador e quem move não sei o que então sempre vai tendo uma causa anterior que é a causa do movimento aí ele chegou pro raciocínio que a causa primeira do movimento que gera o movimento de todo o universo os planetas girando os sóis tinha que ser imóvel porque se ela fosse imóvel alguém moveria ela então ela tem que ser imóvel e nesse ponto ele errou porque Deus por exemplo não é um motor imóvel ele é um motor vibrante ele tem uma vibração interna que então ele gera essa vibração interna a partir dessa vibração interna que causa o movimento e esse conceito errado do Aristóteles foi passado para a física com o nome de inércia né doutor Kep como se a matéria fosse parada dentro imagina colocarem a inércia como praticamente a origem de tudo inércia é não existência inércia é substância e é o que não existe então se coloca inércia o que não existe seja na substância seja qualquer elemento então como é que pode existir alguma coisa pelo contrário né o que está assim no centro que até chamam de átomo que não é um nome muito bom mas essa energética é dupla não existe nada na existência que não seja duplo então quando fala da energia né nos ventos né na energia que faz tudo que criou a matéria então a energia em si é dupla tem a positiva que vai e a negativa que vem de maneira que é sempre essa combinação do duplo é que dá vida para tudo mas essa combinação do duplo é a combinação que depois de praticamente na física moderna e na medicina colocaram com o nome de inércia né imagina ou nada não produz nada então é o tudo que produz o que existe praticamente e o tudo a gente pode chamar de Deus e também pode chamar das criaturas assim que produzem a vida os anjos pode colocar então a vida espiritual que através da alma capta né essa energia ética e fornece tudo que existe então se a física colocou a inércia como a causa do que existe comete um erro fatal né porque do nada não vem nada e tudo que existe vem do tudo que a gente pode chamar de Deus então terminamos até a próxima entre no mundo da consciência proton editora mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kep psicanalista e cientista brasileiro o mais original escritor contemporâneo do mundo segundo o centro de pesquisa científica nacional da França a cura para as doenças psíquicas orgânicas e sociais as descobertas da nova física e a tecnologia inovadora premiada internacionalmente a verdadeira espiritualidade a desinversão do ser humano e da sociedade livros de ciência filosofia e espiritualidade em nove idiomas próton editora abrindo as portas para o novo mundo chegaram os novos modelos dos ventiladores dos ventiladores Kep Motor Ardeco ventilador de parede oscilante ventilador de mesa oscilante equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Kep captam e transmitem o magnetismo para o ambiente conheça os benefícios dos ventiladores Kep Motor Presa fresca e agradável pois o motor não esquenta economiza até 80% de energia elétrica tecnologia internacionalmente premiada acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Ardeco KepMotorShop.com